Jaqueline É convite à compreensão E para a salvação Da própria humanidade Livre como o roxinó Que entou o seu cantar No despertar das flores Livre como a canção Que faz do coração O verso dos amores Livre como respirar O ar de um céu azul E logo ter saudade Livre como todos nós E como deve ser A doce humanidade Livre como o roxinó Que entou o seu cantar No despertar das flores Livre como a canção Que faz do coração O verso dos amores Livre como respirar O ar de um céu azul E logo ter saudade Livre como todos nós E como deve ser A doce humanidade Seu sorriso fascinante Pleno de felicidade É convite à compreensão É convite à compreensão E para a salvação Da própria humanidade Livre como o roxinó Que entou o seu cantar No despertar das flores Livre como a canção Que faz do coração O verso dos amores Livre como respirar O ar de um céu azul E logo ter saudade Livre como todos nós E como deve ser A doce humanidade Livre como o roxinó Que entou o seu cantar No despertar das flores Livre como a canção Que faz do coração O verso dos amores Livre como respirar O ar de um céu azul E logo ter saudade Livre como todos nós E como deve ser A doce humanidade